Perguntem a Xanana Perguntem aos repórteres mortos na invasão Meu Deus, meu Deus, porquê tanto castigo? Os indonésios invadiram Timor-Leste Para subjugar o povo timorense Brigaram gente pacífica a tornar sagreste Quem nasceu livre, ninguém vence Para a Jakarta não tomar timor Vamos lutar sem qualquer temor A Tu, Jakarta, Manaus, Timor A Missa e Funo ou a Tembarag Uma nação, uma nação, uma nação Prefere morrer a sob um jogo viver Uma nação, uma nação, uma nação Prefere morrer a sob um jogo viver Por menos que isso, tropas americanas Expulsaram do Kuwait as iraquianas Por muito menos, há nato no Kosovo Obrigou Belgrado a negociar de novo E Londres levou luta a mães argentinas Mas não desistiu das ilhas malvinas Oi, 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 oi Preferimos morrer a sob um jogo viver Preferimos morrer a sob um jogo viver Para a jacarta não tomar timor Vamos lutar sem qualquer timor A tua jacarta lá no timor A misericórdia ou a timbarani Uma nação, uma nação, uma nação Prefer morrer a sob o jogo viver Uma nação, uma nação, uma nação Prefer morrer a sob o jogo viver Música 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 Para a jacarta não tomar timor Vamos lutar sem qualquer timor A tua jacarta lá no timor A misericórdia ou a timbarani Uma nação, uma nação, uma nação Prefer morrer a sob o jogo viver Uma nação, uma nação, uma nação Prefer morrer a sob o jogo viver Música Música Música